MÚSICA Bom, a gente está começando mais um filmes aqui na Ultim, um programa dedicado à música eletrônica e à produção musical, sou seu apresentador e DJ residente, o DJ Nuta e hoje aqui no nosso estúdio também é o nosso convidado Andrei Camara. Boa noite, bem-vindo ao Fumix. Boa noite, Nuta. Bacana, vou começar aqui a conversar com o Andrei. Bom, Andrei que também já participou aqui do Fumix, já teve uma outra vez, inclusive, né? O Popó estava aqui fazendo um bate-bola aqui com a gente. Bom, para começar, eu queria que você falasse aí um pouco do seu trabalho, quais são os seus planos aí para a sua carreira no futuro, o que você está planejando, como é que você está vendo a cena? Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o convite, né? Você ter dado a oportunidade de estar aqui de novo. Legal, obrigado a você pela presença. E agora a intenção dos meus planos é, na verdade, é partir para a parte de produção, que eu vejo muito DJ bacana produzindo, muito DJ brasileiro produzindo e eu vejo que está dando muito certo. Então é isso que eu quero agora, é meu plano e partir mais para esse progresso mesmo, né? Que é essa parte de produção. Com certeza, é importante que todos os DJs aí estarem produzindo, né? O cara que produz acaba se destacando mais e oportunidades aqui no Brasil ainda também não é fundamental, né? Não são todos os DJs que produzem e não são todos os lugares que estão muito preocupados com isso ou valorizam ainda. Com a partida. Mas como você falou aí, super importante no mercado, é fundamental o cara produzindo. Exatamente. Vale alertar também um pouquinho, que eu converso às vezes muito com os donos de festas daqui de São Paulo, de Brasília, Rio de Janeiro. E eles me falam muito que agora a tendência do povo de fora é levar a festa deles para lá. Então eles, vocês sabem muito bem que o povo de fora, o povo europeu é um povo que é muito chato com essa parte de música. Com certeza. E a tendência agora do mercado é essa, é levar a festa daqui para lá e não como era antes, de lá para cá, né? Que eu acho que é isso que... É isso. E você vê assim, como que aqui no Brasil também ainda trazem muitos desses internacionais, né? Desses eventos grandes. Normalmente os Headlines, né? É, Headlines que ganham até mais que lá fora, né? Para trocar aqui no Brasil. Exatamente. E muitas vezes a gente vê que também o cara não toca nada ou não vai, assim, preparado, muito preocupado com o público, né? Exatamente. É, eu vejo muito essa parte deles trazerem o Headliner de fora, né? O de Forna. E o warm-up sempre com o brasileiro. E a tendência agora é mudar. É, deixar o europeu fazendo o warm-up, não sendo só o warm-up, sendo o Headliner também. Só que tendo o brasileiro como evidência. Mas você acha que vai mudar essa cultura? Porque a gente vê assim que nos clubes aqui em São Paulo, por exemplo, eles não valorizam os DJs nacionais, né? O mundo não querem normalmente, não tem o cachê adequado com o trabalho do profissional do DJ, eles não valorizam como deveria. Ainda eles têm um pouco disso, né? De preconceito. É, o que eu acho também assim, por exemplo, aqui em São Paulo tem muita vaidade entre os DJs. Também. Então, por exemplo, se algum DJ ver que um tá estourando e o outro tá ficando um pouquinho pra trás, aí já fica aquela briga. Na Europa não, na Europa é diferente. Na Europa eles se abraçam pra fazer uma festa boa pra todos em geral, né? Sendo público, sendo patrocinadores. Isso que você falou é interessante, a gente vê que acontece mesmo, né? O pessoal aqui, infelizmente, o DJ brasileiro, ele tem esse lado de competição. Exatamente. Ver se unir, transformar uma cena maior, ou se não depois começa aquela briga dos estilos, né? Exatamente. Esse estilo eu curto, esse estilo eu não sei o que, eu não vou de jeito nenhum, um contra o outro. Só que, na verdade, tudo globa, né? É música eletrônica e o pessoal fica nessa guerrinha aí, ou se não nessa vaidade, igual você comentou bem. E também fechado, né? A gente vê que vários clubs aí acabam sempre girando nos mesmos DJs. Com certeza. Não sai muito daquilo. É verdade, eu acho que aí que entra a parte que eu te falei lá no começo da parte de produção. Que o povo lá fora, essas mídias que a gente vê, Soundcloud, até o próprio Facebook que o cara divulga, ajuda muito o DJ a produzir e ao pessoal, o mundo inteiro ver que ele tá produzindo, ele tá querendo fazer o negócio melhor, então a tendência, né, que eu acho, que eu tô vendo agora, é que muito DJ brasileiro tá produzindo, fazendo o seu som e o pessoal de fora tá gostando disso e eles partem pros clubs de fora, não tendo essa concorrência aqui e lá, sim, ele acaba ingressando numa outra vida, numa outra cultura, outro costume lá, que eu acho bacana isso também. A cultura é de lá, né, assim, o pessoal sempre ouve música eletrônica, sempre... Exatamente. Já faz parte da cultura. Você vê também essas novas tecnologias, até vou passar uma informação que a gente tem que falar aqui das novidades que acontecem no cenário eletrônico, é que até o James que me falou aí da TV da UTV, a Technics, né, voltou a tá fazendo as pickups dela depois que a Pioneer lançou aí o tocar disco, a Technics resolveu voltar, viu que esse mercado... Então você vê que também tem esse regresso pra gente ver. Saiu da qualidade do vinil, que era super elevada a qualidade de áudio, caiu pro CD que era um pouco mais baixo, aí caiu mais pro MP3 e agora os caras estão voltando aos poucos de novo a procurar essa qualidade alta na música, né. Isso é importante. Isso é importante. Quem produz tá lá e vai produzir no estúdio, você vai lá e faz a música 24 beats na qualidade máxima, tudo aí chega e cai, toma qualidade de MP3 no Sound System do Club e dá uma diferença grande. Com certeza, com certeza. E agora a música começou a voltar um pouco, né, pra isso, pra procurar a tua qualidade. E isso é importante, né. Isso é importante, isso é legal o que tá acontecendo. Exatamente. Porque às vezes a tecnologia, né, André, ela vem pra ajudar, mas também vem pra atrapalhar, porque facilitando muito e tirando o trabalho, ou tirando a qualidade, né, no caso. Exatamente, até não desmerecendo os DJs que, a gente tava até conversando, né, que eles tocam, colocam uma coisa gravada, né, uma coisa que fica chata, mas, assim, a gente vê que a tecnologia dominou muito essa parte, né, de som, essa parte digital aumentou muito, assim, a capacidade de ser DJ, então, assim, a facilidade aumentou também, né, que eu acho que é por isso. É, a facilidade é, como a gente fala, né, quando é bom, o cara tem mais recursos pra poder usar dentro da música, o cara tem mais ferramentas, só que o cara, aí vai lá e usa gravado e dá um negócio pronto, né, aí cadê os recursos serviram pra quê? Até o próprio som da balada, quando ele vai tocar, não é aquele som gostoso de se ouvir, né? Isso, ainda tem isso, né, isso aí que você falou é importantíssimo, em Sound System Clubs, muitos, não só aqui em São Paulo, não só aqui no Brasil, óbvio, mas, aqui também, muitas vezes, a gente encontra isso, né? Com certeza. Aquele som distorcido, aquele som que já não tava os graves bons, ou o médio, ou algo, daí, no final das contas, aquela música não vai fazer mais efeito na música. Com certeza, é isso aí, é verdade. Você, quando tem se apresentado nesses Clubs, o que você tem achado aí do Sound System? Acho que ele tá bacana? Eu acho que tem lugares e lugares, né? Depende, eu vejo muita balada que é propícia pra som. E que, até sendo propícia pra som, eles acabam entendendo mais da qualidade da música e trazendo DJs que são especiais pra aquele tipo de som, né? Não... Eu vejo muito, muito club, que é um espaço que você não tem aquela... É... É... A qualidade do som, e aí acaba mais... É... Eles levam mais pra parte de status, que é o que acontece, né? Sim. Que é... É o que a gente vê hoje em dia, né? Música em último plano. É tecnologia, status... É... A cabeça é totalmente diferente, né? É um pensamento. Eu só queria, assim, quando você vê... Você tem reparado isso quando... Por exemplo, que a gente vê em várias áreas aí hoje, não só da música, mas até... Você vê aí, tem um estádio de futebol na Holanda, que a torcida queria que proibisse o wi-fi, porque a torcida não tava mais prestando atenção no jogo, só tava preocupada com o celular. Você tem visto isso nas festas também? O pessoal só ali, olhando o celular, tá na festa, ao invés de curtir, tá ali no WhatsApp ou no Facebook, eu tenho que dizer... Exatamente, até muitos... Você falou da tecnologia e tem o que? A gente tava falando isso. Certo. Aí chega a música, né? Até essa tecnologia acabar interferindo. Exatamente, tem até aplicativos que ajudam a localizar a música também que o DJ tá tocando. Então facilita muito essa visão do público com a tecnologia, que eu acho que, assim, tomou conta. Então, isso que você falou também é uma coisa chata, que às vezes o cara tá tocando uma música e o cara ao invés de escutar a música ele já tá preocupado com qual que é o nome da música. Aí vai lá e põe lá e primeiro escuta a música, né? Exatamente, vê a qualidade, vê a produção, né? Aí o cara já, não, tem que saber quem que é, saber qual que é o nome, de qual que é o jeito pra falar que eu descobri no Shazam. Exatamente, no estádio é Wi-Fi, né? E na música é o Shazam. É um exemplo, né? Que eu tô dando, assim. Mas é o que acontece, né? É, o que a gente conversou, né? A tecnologia tem as ansiedades, lógico que é bacana, você quer conhecer uma música, você vai lá e descobre no Shazam. Exato. Mas até porque esse Shazam, todo mundo acha que ele descobre toda a música, porque não descobre, não descobre. Não descobre, né? As mais conhecidas ele descobre. Com certeza. Porque já não é um cadastro gigante, né? Que os caras têm. Exatamente. E até direito autoral também entra, né? Que o cara não libera a música. Então, assim, você consegue e não consegue ao mesmo tempo, ou se não consegue, vira refém disso, né? Acaba escutando, querendo e as coisas mudam, né? Porque não é assim da... O que eu acho que vale é a pesquisa, mas é a pesquisa correta, assim. A pesquisa que a pessoa quer, tá afim, pela qualidade que você dá. Pela música. Exatamente. Não porque um DJ toca aquela música e, poxa, vai ser isso e a pessoa fica encarada naquilo, porque tem um vocal legal, mas não vê a qualidade, por exemplo, de um som tocado na produção desse DJ. Sim. Que eu acho que é importante também. É, a gente vê muitas vezes acontecendo isso, né? Hoje em dia tudo desvia um pouco, né? Exatamente. Desvia um pouco, assim, do... Que no final das contas o foco é a música, não interessa. Exatamente. Não interessa o que for, mas é a música. É o CDJ, é a tecnologia, é o controlador, é não sei o quê, essas novas tecnologias de telefones na festa, mas o que vale é a música. Exatamente. Exatamente. Claro, pra gente que trabalha com isso e é profissional dessa área. Com certeza. Mas a gente vê que nem sempre pro público tem esse valor, né? Com certeza. E assim, você não vai mexer com o público através de... Pô, um gosta daquele tipo de som, o outro gosta... Você não consegue, né? O DJ a gente sabe, você sabe também que é difícil, né? Se agradar todo tipo de público. Mas hoje em dia, até falando em tecnologia, que eu acho que é legal entender um pouquinho disso. Essa tecnologia trouxe pra um mundo, eu acho que um público geral, das pessoas que gostam de música, irem atrás de outros recursos pra música. E não só, por exemplo, um aplicativo. Eu vejo muita dificuldade, que eu preciso às vezes tocar numa balada, som do aplicativo. Que eu acho que assim, a tecnologia inferiu tudo isso aí, que acabou eu tendo que, entendeu? Focar naquilo. Porque se mudar um pouquinho, a pessoa já sai, não vai ser bom pra casa, entendeu? Tem toda essa também situação. Você vê esse tipo de coisa acontecendo, o pessoal já interferindo no trabalho seu, né? Exatamente. Quem definiu o que você vai se apresentar, que faz parte do trabalho do DJ, né? A função dele não... A criação artística dele tá aí, não tem que definir o que o cara vai tocar. O que vai tocar ou não, exatamente. O cara tem que ser livre pra poder se apresentar como ele tem que se apresentar. Com certeza. Até porque o cara tá ali pra... Pode ser que não agrade todo mundo, mas ele sabe como fazer a pista agradar com o fonte. Tem vários recursos e pesquisa e conhecimento sobre aquilo pra poder variar na hora. Agora, se o cara virar um robô, né? Que é obrigado a tocar como alguém manda ou como os caras querem... Como pedem, né? Como pedem, né? Como pedem. Exatamente. Mas eu vejo muito aí também, também não questionando um outro estilo musical, mas queria dizer um pouquinho que a partir do surgimento ali do sertanejo universitário, eu acho que o público... Lógico que não tomou conta porque tem muita gente ainda que vai porque gosta da produção do som que a gente tava falando. Mas eu acho que tomou muito conta do público que embalada. Também concordo, com certeza tem razão. Que eu acho também que, assim, além da produção, todo mundo gosta de música boa. Então, às vezes, a pessoa, o DJ, ele toca uma coisa que hoje em dia não tá no momento dele, o momento da música, não o momento dele, desculpa, mas acaba interferindo no gênero musical. A pessoa acaba... Ah, mas se não tocar... Vejo um pouquinho a cabeça do público, né? Poxa, mas se não tocar aquela música legal que a gente escuta na rádio, né? E tal, naquela balada... Ah não, vamos no sertanejo, que lá pelo menos tem uma música cantada, vai ser sempre cantada. Não tenho nada contra o sertanejo, nem a outros estilos de som. A gente, na verdade, é, falta um pouco mesmo do público conhecer, né? Exatamente. E alimentar espaço, né? Porque se você quer também ouvir a música que tá tocando o dia inteiro na rádio, nada contra. Só que você tá ouvindo já dos outros dias aí, se você vai sair pra também ter ouvido aberto e aí você fica muito limitado. Exatamente. Só pode ouvir aquilo que tá tocando na rádio. Isso também é uma coisa que eu vejo acontecer aí no cenário musical, em geral. Exatamente. O que tá ali no principal, na mídia, né? Só aquilo que o pessoal tá preocupado. O resto nem se pergunta, assim. Com certeza. Quem produz sabe, por exemplo, que saem vídeos de várias produções desses caras que são que vendem muito e eles fazem comparações. Sempre a música dos caras é igual, é o mesmo estilo. É o mesmo padrão, né? É, e o público não se pergunta, né? Se o cara tá querendo alguma coisa nova. Com certeza. Se o cara tá inovando o cara aí, o pessoal vai lá e só fica naquilo, bitolado. Exatamente, bitola naquilo, né? Naquele tipo de som que é o que agrada, né? Assim, não generalizando, né? Porque tem muita gente também que sabe de muita... Não, claro, tem muita gente, mas eu entendi. O público em geral. O público em geral, né? Em geral, não acaba meio ficando nessa, né? É, porque querendo ou não, você tá ali na cabine, né, Nuta? Pô, a gente sabe. Então, você tá ali na cabine, você tá focado. Aí você coloca uma música que não seja... vai, uma música um pouquinho mais alternativa. A pessoa vai olhar, você tá olhando ali de cima, né? Você vê o público, pô, tá legal, tá dançando. Aí você coloca uma música diferente. Que aí, por exemplo, o que seja mais comercial. Aí o público, você vê que tá dançando, mas já taca a mão pra cima. Então, você vê que, entendeu? Tem as diferenças nessa também, nessa parte. Sim, claro. De enxergar o que é propício praquilo também, né? Então, assim, eu acho que interfere... O que você falou é isso mesmo. Na verdade, acontece, né? A festa, hoje em dia mesmo, na cena daqui, tá meio rolando isso, né? O que é mais conhecido, o que o pessoal vai entender, vai querer e não ficar meio limitado nisso mesmo. Com certeza. Não tem muitas opções, né? O público não tá deixando, assim... Nem só o público, mas também, né? Todo levou no outro sistema aqui. Com certeza. Ficou nesse comercial, né? Exatamente, exatamente. A não ser clubes que são propícios à música produzidas, que aí a pessoa vai realmente pra escutar, né? Porque, na verdade, assim, pro público que não tá assistindo, não tem noção, assim, a música produzida, sabe que a música underground, a música mais trabalhada, ela é uma música mais complexa. Não é que o cara vai ouvir no mesmo segundo, vai entender, mas se o cara ouvir, prestar atenção, se eu tiver a fim de ouvir música, ele vai gostar muito. Com certeza. Porque é muito mais trabalhado, igual a gente falou. Outras músicas é igual uma fórmula ali, que, meu, sempre vai se repetir aquele sistema, né? Se você ouvir, é um tipo de som, assim, que o cara ouvir uma vez, né, já pega, né? Exatamente. Pra ouvir uma vez e pegar. É o nome disso, né? Pop, né? É o pop, exatamente. Pop, popular, pra fingir o maior número de pessoas. Mas, às vezes, o cara que já tá há mais tempo, né, quer ouvir um som mais trabalhado, quer curtir uma coisa mais bacana. E procura uma outra coisa, né? Procura uma outra coisa pra tá renovando, pra tá... coisas novas. Exatamente. E até é engraçado porque o próprio DJ, ele consegue misturar estilos e gêneros ali num próprio set. Sim. Que eu acho que é interessante também, né? É. Não tocar só aquele tipo de gênero musical, mas sim diversificar. Ele pode mudar de um deep pra um deep techno, pra um tech house. É, então, hoje em dia, né, isso que você falou é verdade, porque hoje em dia aí com o techno diminuiu bastante o BPM, chegou mais próximo desses outros estilos, você pode misturar tranquilo. Como você falou, deep techno, o techno mesmo, com o tech house e com house aí, que o BPM, né, isso também foi uma coisa boa pra tá inserindo vários estilos, como você falou, misturando um set. Exatamente. Não tem problema nenhum, porque o BPM, ele se adequa, você consegue chegar ou acelera ou diminui, mas não dá tanta diferença. Não foge muito, né? É, porque antigamente a gente lembra que no, aí se pegasse o house lá, tava com o BPM pro techno quase 10 a mais, aí já não dava. É, a diferença. É, a diferença grande, né, de 128 pra 140, 135, aí já ficava muito acelerado, não conseguia misturar. Sim. E você vê que hoje em dia não, já se aproximaram mais dos estilos, né? É, aí vem as novas tendências, né? As novas tendências e produções bacanas dos DJs que eu acho que pensaram nesse tipo de mistura de um estilo com o outro, que eu acho que é legal também. Não, esse tipo de mistura é interessantíssimo, é uma coisa super bacana, né? É legal. O que não pode é ficar, o que eu acho que sempre assim não é positivo pra música é quando fica fixo num estilo só. Agora o pessoal que tá lá no EDM, né, que virou essa onda, EDM, EDM. O tal do Electronic Dance Music, né? Exatamente, Electronic Dance Music, que era o Dance Music, né? Com certeza. Só fizeram uma sigla ali pra galera... Só fugiram e trocaram os nomes, né? Só fugiram e trocaram os nomes, né? Todo mundo, ah, EDM, EDM agora é o máximo, né? Com certeza. E aí você vê que os outros estilos, não que estejam em baixo, estão bons, mas eles já não dão o mesmo valor, né? Como se... Significa uma sigla, como se EDM fosse um tipo de música eletrônica totalmente, né? E aí eles, os outros, hauser, técnico, o que seja, já ficaram meio que fora, né? Pra fora, é, exatamente. Ficou bem segmentada nessa linha, né? Como é que você tem visto essas festas aí, EDM? É, eu vejo que é, assim, essa troca que você falou, né, de siglas, às vezes, outros nomes, é interessante porque o cara que pensou nisso também, eu acho que é um cara, assim... Não, de marketing é muito bom. De marketing é muito bom, mas que eu digo assim, ele trocou por um negócio que já existia. Ah, sim, com certeza. Então, assim, eu vejo que, assim, hoje em dia, as festas estão muito, assim, nessa linha de EDM. Por quê? Porque virou, acho que um pouquinho do status, né? Status, exatamente. E aí, eu acho que, assim, meio que tendência, porque você vê nego querendo um pagar a mais que o outro, e aí, quem traz... Não, e você falou é engraçado, porque eu achei boa se sentar da sua, pagando mais que o outro, né? Porque aí você vê, a gente comentou de várias situações, né? Já até, no outro programa, a gente comentou sobre isso. DJs que vão tocar e estão mais preocupados em aparecer com várias... Tudo bem, o cara ter cada estilo é bacana, o cara já tá se representando artística, mas... A partir do momento que ele abandona a música e deixa lá o stage dele, que ele tá tocando pra aí fazer outras coisas... Com certeza. Eu acho que fica meio fora, não sei, eu penso assim... Alguma coisa, acho que pode ter, né? É, alguma coisa... Alguma coisa pode e tem que ter. Alguma gravação... Não. A coisa gravada, eu acho que não cabe. Não cabe, né? A um cara que tá se apresentando ao vivo, senão qual o sentido do cara aí se apresentar ao vivo, né? Uma gravação não... É um trabalho pra ele, né? É, o cara tá indo lá só pra fazer show de palhaçada, hein? Um cara não de música. Exatamente. Muda o foco, né? Muda o foco, aí eu acho complicado. Eu não acho, não acho assim... Porque às vezes o cara tá ouvindo e fala, pô, o cara tem... Não, tem nada a ver. Cada um tem esse estilo, tá criando artística, vai ser representado do jeito que achar melhor. Mas quando o cara tiver lá tocando nas picapes, o que ele usar pra tocar no CDJ, enfim... O controlador tem que tá tocando, né? Isso tem que tá rolando, né? Isso tem que tá rolando, né? Exatamente. Um player, um set gravado, qualquer coisa do tipo. Eu não sei o que você pensa sobre isso. É, o que eu vejo assim, tem muitos DJs que... Eu acho que cada um faz um pouquinho ali... Na parte que ele tá concentrado a fazer o que ele quer, ele conta um pouquinho da sua história, né? Sim. Então eu vejo assim, tem um DJ que gosta mais de se aparecer, de levantar, de chamar o público e até assoviar e tal. Isso aí faz parte. Não tem problema, né? Porque ele tá contando aquela história dele ali na música e tal, tá tocando. Tem outros que já são mais assim, tímidos, né? Sim, claro. É o estilo pessoal. É o estilo pessoal. E eu acho que assim, eu não vejo assim, diferença entre um que gosta mais de se aparecer e o outro que é mais tranquilo. Porque isso eu acho que vem da pessoa, isso é o carisma que a pessoa tem ou é... Não, isso não tem nada demais, aí só assim, a minha pergunta é quando o cara deixa a música de lá. Ah é, não, isso aí é... Aí quando o cara deixa pra sair de fora de tocar e ensina que ele tá indo lá pra tocar, né? Eu acho que prejudica um pouquinho o que é mesmo, aquilo que ele tá fazendo, né? Então eu acho que assim... Fica mal conhecido depois os DJs pelo mundo. Exatamente. Se a gente vê os maiores, né? Os mais famosos são os maiores. Até ter como referência de repente, né? Fazendo coisas assim, pra onde que vão respeitar essa ruptura, né? Fica difícil pra quem tá buscando um lado que tá se dedicando pela música e você vê que muitos não estão deixando isso porque no final das contas esses caras que estão representando, né? Com certeza. Porque são os que mais aparecem. Exatamente. E se esses caras vão e não tocam, é prejudicial, a música eletrônica em geral, na verdade. Com certeza. E afeta, né? E afeta. Exatamente. Eu não sei como é que você vê isso na sua visão. Ah, eu acho que esse DJ que eu acho assim, na minha cabeça eu penso, se ele criou uma referência, ele tem um nome, ele criou esse marketing, ele levantou um público, eu acho que ele, às vezes eu acho que ele extrapola muito, entendeu? Eu acho que é desnecessário. Porque se ele conquistou tudo aquilo, não foi desse jeito de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que assim, foi o que eu te falei, tem DJs e DJs. Tem DJs que tem mais carisma, que eles gostam mesmo de chamar mais atenção, sem precisar enervar, sem precisar, né? Querer mostrar aquela coisa toda e tal. Mas eu acho que é muito pela fama. Eu acho que a fama passou na cabeça dele e aí talvez alguém pode ter falado pra ele também, faz isso que é legal. E assim, é o que eu vejo. Não tô falando que é isso que tá certo, nada. Mas eu acho que pode ser isso. O cara criou uma fama, o cara criou um status, o nome dele é muito importante, sabe? Então assim, talvez aquilo lá já tá certo, né? Ele já tem o nome, ele já tem tudo. Sim. Então de repente, se ele fazendo alguma coisa diferente, ele pode ser melhor, não sei. Aí é questão de critério. É, a gente vê com certa tristeza pela música eletrônica que passou por tantas e agora tá num momento assim que tá passando uma mensagem meio estranha. Passa uma mensagem totalmente diferente com o público, né? É, uma mensagem que não tá nem aí pra aquilo que tá fazendo. Com certeza. Eu não acho positivo assim. Agora pode ser que não dê resultado nenhum, mas daqui a anos a gente não sabe como é que vai ser. Se continuarem com esse sistema, se continuarem fazendo esse tipo de coisa. Porque não é todo mundo, quem produz, quem é músico, quem conhece, vai se ligando. Com certeza. Você vê, tem vídeos no YouTube que mostram as músicas dos caras e vê que toda vez o cara faz a mesma coisa. Então já tem isso. Já estão se ligando. Então isso aí, daqui uns anos, não sei como é que vai ser a reação. É, é uma questão legal. Porque quando cai muito a qualidade, é uma questão legal pra gente falar. Exatamente. Exatamente. Eu acho que, né, você falou tudo. Eu acho que daqui pra frente a gente não sabe o que pode acontecer. Porque o eletrônico é um eletrônico, né? Ele não acaba. Não, lógico que isso não é mais. A tendência... Ele muda. Ele muda. Exatamente. Ele muda. Mas nesse cenário que você falou, eu acho estranho, né? Então, assim, se tá acontecendo isso hoje, imagine mais pra frente, né? O que que pode acontecer? A gente não sabe, né? É, uma... Assim, já vi vários DJs antigos falando que, na opinião deles, eu acho que mais pra frente ou muda, né? Ou começa... Como estão tentando buscar agora, que você vai apagando ele voltando pro vinil, lançando a pirata nova... Certo. De novo, já vê que... Estão tentando rebuscar algumas coisas. Estão buscando de novo no passado. Porque era ali o trabalho do DJ, né? Com certeza. Mas se não continuarem só olhando pra frente, daqui a um tempo vira uma máquina que toca, ali, não vira... Exatamente. Exatamente. Deixa lá, igual você falou, põe a tecnologia, manda... Deixa lá. O cara escolhe o playlist que ele quer e fica tocando. E deixa tocar. Exatamente. É isso, assim, tem alguns DJs antigos que falaram sobre isso, né? Que acham que mais pra frente ou muda ou o negócio vira um pouco bom mesmo. Exatamente, exatamente. É, e pode ser mesmo que aconteça. Mas é questão de... um pouquinho de se analisar, né? É, lógico. E talvez, às vezes, tá acontecendo alguma coisa e vem alguém falar ou... alertar mesmo, né? Pra não acontecer. E eu acho que, assim, atrapalha pra... não é pra ele, mas a cena geral, né? Eu acho que, pro DJ, fica um pouquinho chato, né? Fica. Bom, a gente já tá aqui batendo papo um tempão, um assunto bem bacana, mas... vamos curtir um pouco do set do André Camara, então. Tá bom, vamo lá. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí